Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024, um dia histórico para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo, de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda, meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, A posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos um, ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo de fato que o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou ao ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são os pais, é o pai dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições, ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora, simplesmente, ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de de fato solucionar os problemas, tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui ministro, ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro, do ano passado, e agora bateu mais um recorde. Mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge. Ele também atinge também o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que, infelizmente, dá caminhos, passos largos, a de fato não uma ditadura. Porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso, ou até mesmo recebem processos quanto a isso. Assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado o Lula daquilo que, de fato, ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula. E quero lhe recordar aqui, trazer à memória, algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste Parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República. Então, Dilma, hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito. Acredito aqui entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga. Eu torço, de fato, para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa, fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar o momento onde ocorra conflitos de interesse. Porque, diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde. Oh, homem humilde, gente. Que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor. Mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma avenida paulista muito cheia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.